O Brighton venceu o Arsenal por 3x0, o Arsenal não tava conseguindo criar muita coisa nesse jogo, e o finalzinho do jogo ali o Brighton matou os Gunners de forma até cruel, né, com um erro, tipo assim, que demonstra que o Arsenal tava ali nervoso, tava sentindo a pressão, porque num erro de saída de bola grotesco, o tal do Undavi manda por cobertura ali pra cima do Ramsdale e mata de vez as chances do Arsenal ser campeão, acabou, não tem mais. Matematicamente tem, sim, o City teria que perder praticamente os últimos três jogos, e o Arsenal ganhar os dois que faltam. Tem como isso acontecer? Não, nunca vai acontecer, ainda mais que o Arsenal tem tropeçado também, então parabéns ao Manchester City por mais um título, o Arsenal vai ficar com um gosto muito amargo aí, né, cara, porque, sinceramente, nos últimos jogos aí meio que deixou escapar, né, as paradas escorreram pelas mãos, a gente pode ver que teve aquele 2x0 que abriram contra o Liverpool e tomaram empate, abriram 2x0 contra o West Ham e tomaram empate, depois empataram com o Lanterna, que é o Southampton, e aí depois perderam um confronto direto contra o City. O mais louco, cara, não sei se tu acha isso também, Yuri, é que, tipo assim, ó, mesmo se eles não tivessem tropeçado daquela maneira contra o Liverpool, o West Ham e o Southampton, se eles tivessem vencido esses três jogos, eles teriam seis pontos a mais, e ainda assim o City dependeria só de si pra ser campeão. É uma loucura, cara, como a gente falava sempre desde o começo, o Arsenal pode ter um time massa, pode brigar, mas se der um vacilo, mano, se parar pra olhar pra trás o Tubarão, já era, né, então foi isso exatamente que aconteceu, tinha que fazer uma campanha perfeita pra conseguir vencer o Manchester City do Pep Guardiola, e no final das contas não conseguiu. Agora, uma coisa importante, né, é que o Arsenal ainda pode chegar a 87 pontos nessa Premier League, e com isso, eles teriam pontuação necessária pra ser campeão, em 95, 96, 96, 97, aí 98, 99, 2001, 2002, 2003, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2021, ou seja, é uma campanha muito boa do Arsenal, só que eles deram um azar de competir na era Manchester City de Pep Guardiola, que é uma coisa meio, que é um time meio bugado, né, meio acima do normal. E com 81 pontos, o Arsenal do Arteta já fez a melhor campanha dos Gunners desde 2007 e 2008, quando eles fizeram 83, ou seja, parabéns pro Arteta, que é um grande trabalho, não tem como negar, mesmo sem o título, né. Se chegar aos possíveis 87 pontos, será a melhor campanha desde 2004, quando foram campeões invictos. E pra finalizar, antes do Yuri comentar, eu também queria mostrar que, cara, isso aqui foi uma demonstração de... Eu não sei se eu achei ridículo ou se eu entendo, mas o Arsenal, quando toma o segundo gol do Brighton e depois o terceiro, a torcida começa a ir embora do estádio antes do jogo acabar em massa. Depois do segundo. Em massa. Milhares de pessoas indo embora. Eu tava vendo o jogo na ESPN Brasil. Eu sim, aham. Então, aí depois do segundo gol, o João Castelo Branco, que tava lá, ele começou a dizer que o estádio se esvaziou. Se esvaziou quase total, que a torcida todinha começou a ir embora. E aí depois a gente saiu o terceiro. O que pode levantar uma questão sobre mentalidade, né, sobre atitude, que tipo assim, que pira essa de que o time faz uma campanha brutal, chega no finalzinho, né, toma uma derrota ali e a torcida meio que abandona, né. Só que ao mesmo tempo, eu não sei, cara, eu acho que é um sentimento muito humano, assim, sabe, velho? De tipo, cara, a gente se entregou de corpo e alma pra essa equipe, a gente acreditou com tudo que a gente podia, e no final das contas, eles não decepcionaram. Então, o sentimento de frustração no torcedor do Arsenal deve estar muito gigantesco, né. Pô, mas mesmo assim, cara, assim, eu... Acho que, assim, cada um tem sua forma de torcer, né, não dá pra regular isso, mas eu não consigo entender. Eu não faria isso, tá ligado? Tipo assim, eu me lembro de uma campanha do Flamengo, em 2016, que a gente brigou pelo título com o Palmeiras e tal, durante boa parte do campeonato. Terminou que, se eu não me engano, nem vice foi, né, acabou perdendo o vice-campeonato pro Santos, mas eu fiquei orgulhoso, tá ligado, da campanha que o Flamengo fez, naquela temporada mesmo, não sendo campeão. Eu acho que o torcedor do Arsenal deveria parar pra pensar, tipo, mano, quem? Quem em agosto dizia que o Arsenal ia brigar pelo título com o City? Assim, na verdade, assim, é aquele famoso exercício, assim, né, se tu fosse lá, voltasse pra agosto da temporada passada, né, do ano passado, e falasse, cara, vocês vão terminar a próxima Premier League em segundo lugar. Aceita ou não aceita? Os caras, onde é que eu assino, né, seria mais ou menos assim. Até a Sky Sports fez um levantamento, eles lideraram a Premier League durante quase 250 dias, e o City vai ser campeão tendo liderado por um mês, se eu não me engano. Então, assim, eles sentiram o gusto da liderança durante a maior parte do campeonato, ok, mas desde o começo, todo mundo sabia que era difícil de ganhar do City. Mesmo quando o Arsenal era líder com oito pontos de vantagem, todo mundo sabia que era muito, era até improvável, né, desde o começo da temporada, que a gente vinha dizendo, ó, cara, tá liderando, fazendo uma campanha absurda, mas no mínimo deslize o City vai passar. E assim, cara, quando você compete contra um time desse, que só ganha, nem sempre é pipocado, nem sempre é demetro. Eu acho que o Arsenal deu uma deslizada naquele mês ali, que tropeçou, empatou com o Liverpool, empatou com o West Ham, empatou com o Southampton. Foi um deslize grande que não poderia ocorrer. Só que a questão é que o normal em campeonatos é que os dois times que estão brigando pelo título, um desliza aqui, outro desliza ali, outro desliza ali, quem desliza menos é campeão. Só que a porra do City não desliza. A porra do City não desliza. Então, assim, o Arsenal fez uma campanha, cara, durante boa parte, que era um bagulho absurdo. Era vitória, 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 vitória. Era natural que em algum momento eles iam ter uma fase ruim. Era natural. Especialmente considerando que, primeiro, esse elenco do Arsenal não é um elenco recheado. Longe! Muito, muito longe do elenco do Manchester City. O Manchester City tem marreis no banco de reservas. O Manchester City tem Bernardo Silva, às vezes, no banco de reservas. Tem Foden, tem Gundogan. O Arsenal não tem um elenco bom, cara. Não tem. Inclusive tem jogador titular do Arsenal, que é ruim, só que estava em fase boa. Sabe? Tanto que, assim, o Arsenal, depois que perde o Salibar, tiveram que jogar algumas rodadas ali com o Golden. Até foi um erro do Arteta, né? A gente deveria ter aproveitado e colocado o Kvyol logo de cara, como titular. Mas o elenco do Arsenal não é um elenco bom pra brigar pro título. Em termos de número. Tem um 11, muito redondinho ali, o 11 inicial. E outra coisa, o time é jovem pra cacete. Cara, o Gabriel Jesus é veterano nesse time do Arsenal. É o veterano. É um dos jogadores mais velhos ali da equipe titular. Os principais destaques dos caras é Saka, Guri. O Degard é outro que é jovem, mas lá é veterano. Porque o time é tão jovem que o jogador com 24 anos de idade já é veterano. Martinelli, Guri. E aí, de por cima, teve a lesão do Gabriel Jesus, né? Que passou um mó tempo fora e tal. Aí eles tiveram o enquetear. Depois do enquetear, caiu pra cacete em rendimento. Então, assim, levando em conta todos esses fatores, era natural que o Arsenal tivesse, em algum momento, uma fase ruim. Empatasse aqui, empatasse ali, perdesse. Era natural, já era esperado. Só que, nesse período, o Manchester City ganhou 11 jogos seguidos no campeonato. 11! São 33 pontos. Aí, meu irmão, não dá, pô. É uma junção de fatores. É a junção do fator, o deslize do aço na fase ruim, com você estar competindo contra um time que, depois que ele engata uma segunda marcha ali, sai engatando e vai que vai, filho. E, assim, não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Aconteceu em 2019 com o Liverpool. Em janeiro, o Liverpool era líder. Em janeiro de 2019. Era líder. Enfrentou o City no New York Stadium. O City venceu no New York Stadium. Até com aquele lance lá do Stone, salvando a bola em cima da linha. O City venceu e tirou três pontos. Depois do City ter vencido aquele jogo, o Liverpool ainda era líder com quatro pontos de vantagem. Aí, o Liverpool foi, deu uma tropeçada aqui, uma tropeçada ali e o City passou. Depois que o City passou, eles ganharam todos os jogos. Todos! E aí, nessa temporada, aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando o City sentiu que dava pra ser campeão, eles ganharam todos os jogos. Acho que é muito mais mérito, o que acontece nessa temporada, muito mais mérito desse time do City, que é uma máquina, é um time histórico. É um dos melhores times da história da Premier League. Se não for melhor do que propriamente demérito do Arsenal. Então, cara, a gente tem uma projeção das próximas rodadas aí. Basicamente, se o Arsenal perder contra o Nottingham Forest na próxima rodada, acabou o campeonato, o City campeão. Se o Arsenal empatar contra o Nottingham Forest e o City não perder do Chelsea, City campeão. E se o Arsenal vencer o Nottingham Forest, o City precisa vencer o Chelsea pra ser campeão. Mas, cara, isso aqui é só pra próxima rodada, tá? Até o final do campeonato. Não tem, cara, nenhum milagre na Terra seria capaz de tirar esse título do Manchester City. Inclusive, já vai vir na próxima rodada. Porque quem tá achando que o Chelsea vai parar esse City aqui, tá maluco, tá completamente... Não tá entendendo o que tá acontecendo, tá? Não tem nenhuma chance disso acontecer. A expectativa de uma goleada é absurda, tá? No domingo. O jogo é no Etihad. Inclusive, o City venceu lá no Stanford Bridge, o jogo do primeiro turno. A expectativa que eu tô pra esse jogo é... Olha, um massacre daqueles. Aí, ó, nessa temporada, o City goleou o Chelsea por 4x0 com o time reserva na Copa da Inglaterra. Imagina como tem titular na Premier League. Cara, eu vou te falar uma parada, velho. Se o City vai jogar contra o Real Madrid, toma um amasso, toma 5x0 em casa, sai o De Bruyne lesionado, sai o Rubem Dias lesionado, o Haaland lesionado, o Guardiola... Lesionado. Pede demissão. Mesmo assim, eles vão ganhar o título no final de semana contra o Chelsea. Beleza? Então não tem jeito, cara. O Arsenal acabou. E aí, e aí, e aí? E aí, além do Chelsea tá uma merda, a gente tem o fato que o Chelsea é o rival do Arsenal. Imagina o Chelsea que não tem mais porra nenhuma nessa temporada pra fazer. Não tem mais chances de classificar pra nada. Não tem mais chances de ser rebaixado. Imagina se o Chelsea iria correr pra atrapalhar o City numa briga contra o Chelsea, contra o Arsenal. É a menor chance de acontecer, cara. Cara, agora, pra fechar então, o Arsenal fez 9 pontos dos últimos 21 que jogou na Premier League, justamente na reta final. É um negócio imperdoável, mas a minha pergunta que fica pra ti é é pipocada ou não é pipocada? Eu acho que não é. Acho que não é por conta disso. O time é muito jovem, o elenco não é bom, a parte reserva do Arsenal é um cocô. Cocô. Nem parece que é um time que tá brigando pela Premier League, você vê as reservas ali. Eu acho que não é pipocada por isso. Eu acho que se fosse um time mais experiente, se fosse, por exemplo, o Liverpool fazendo isso, o Liverpool que é um time já consolidado, já experiente, tem várias cobras criadas ali no Liverpool. Se fosse o Liverpool fazendo isso que o Arsenal fez, eu ia chamar de pipocada monstra. Mas levando em conta esses fatores que eu falei sobre o Arsenal, eu acho que não é pipocada. E assim, não tenho rabo preso com o Arsenal, não tenho nenhuma simpatia com o Arsenal, além do fato de eu ser um time que historicamente sempre jogou um futebol que me agradou, mas de resto não tenho nenhum carinho especial pelo Arsenal, mas não considero pipocada. Cara, eu estava mais ou menos nessa também, mas eu mudei um pouquinho de opinião, porque não tem como. Eu entendo essa questão de você ter que fazer uma Premier League perfeita para tirar o título do City. Eu entendo isso. E é um fato que ninguém discute. Se alguém questionar isso, é louco. É isso, cara. O City é um tubarão desgraçado que se você der uma mínima tropeçadinha, você vai perder o título para eles. Só que, cara, não tem como defender não tem como defender um clube que ganhou dois dos últimos sete jogos, na reta final. E, tipo assim, são jogos... Na reta final é a reta mais difícil. Pois é, mas na reta final o City engrenou 11 vitórias consecutivas, amigo. A reta final é a mais difícil. Então, mas, cara, olha só, velho, você não pode fazer uma temporada inteira brutal e deixar para fazer um desempenho de time de meio de tabela nos últimos sete jogos, cara. Cara, o desempenho do Arsenal deve estar pau a pau com o Tottenham nesse momento nas últimas sete rodadas, cara. Ó, pensa comigo, raciocina comigo. Nessa temporada só, não vou nem puxar das outras, a gente teve o Benfica caindo na reta final, o Napoli caindo na reta final, o Bayern de Munique caindo na reta final, o Barcelona caindo na reta final. Eu acho que é natural você ter uma queda na reta final, mesmo que você tenha feito uma temporada muito boa na maior parte do tempo. A questão é que o Benfica não estava competindo contra um time igual o City, o Napoli não estava, o Barcelona não estava, o Bayern não está. Só o Arsenal que compete contra uma máquina de jogar futebol. Eu acho que esse é o ponto, tá ligado? Porque o Arsenal, se ele estivesse competindo contra um time normal, ele poderia ser campeão mesmo assim, mesmo com nove pontos nos últimos 21. Poderia ser campeão. Inclusive o Arsenal, quantos pontos o Arsenal tem agora? 87, correto? O Arsenal tem 81 e pode chegar a 87, né? 81 pode chegar a 87. Tem 81, o Barcelona tem 85. O Barcelona tem 4 pontos a mais que o Arsenal e acabou de ser campeão. Com 4 rodadas de antecedência. Com 4 rodadas de antecedência. Por quê? Porque o Barcelona não compete contra um time igual o Manchester City. Aliás, ninguém compete, como eu falei. Ninguém compete. eu acho que é duro, cara. Assim, é cruel. É cruel demais você chamar de pipocada um time que tá competindo contra... Cara, mas olha só. Não, não, não. Pera, pera. Mas, cara, eles competiram... Eles competiram contra o City a temporada inteira. E não é que não. Agora o elenco inteiro do Arsenal tá... Os melhores jogadores tudo no DM. Porra, o elenco tá quase completo, meu irmão. Não, peraí. Eles estão sem Zinchenk e sem o Sábio, meu pô. Dois titulares de defesa. Então, pô. Então, é isso que eu tô falando. O elenco do Arsenal é uma merda, pô. Cara, mas olha só, olha só. Você perde um ou dois jogadores ali. Pera, pera. Olha só. Meu irmão, nos últimos sete jogos eles ganharam dois, tá? O Tottenham que tá numa fase horrorosa. O time tá jogando futebol podre, podre. Ganhou quantos nos últimos sete? Também ganhou dois. E ganhou do Brighton. O Brighton, time maço. Espancou o Arsenal no Etihad. No Etihad, no Emirates. O Tottenham ganhou do Brighton. Então, cara. Eu não sei não, velho. Eu acho que... O Everton meteu 5x1 no Brighton. Mas o Brighton não é esse nível aí, né, cara? Não, cara. Mas eu acho que... Eu acho que... É meio imperdoável, assim, cara. Eu acho que no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, esses três jogos aqui tinham que ter ganhado. Southampton, West Ham e Liverpool pra chegar neste momento... Liverpool? Pô, o Liverpool é um dos melhores mandantes, pô, do futebol inglês. Mas tava 2x0 e tomou um gol no finalzinho, meu irmão? Não, 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 não. Já é... Já é... Como é que eu posso dizer? Esperado você tropeçar em Emfield. Eu acho que a mancada do Arsenal foi contra o West Ham e contra o Southampton. Isso aí não tem o que dizer. Mas, por exemplo, derrota pro City. Natural. Já era esperado. Tropeçar em Emfield. Natural. Já era esperado. Tropeçar contra o Brighton. Eu acho que já era um jogo que você considerava que também poderia tropeçar. Eu acho que a grande mancada do Arsenal foi realmente Southampton e West Ham. Esses dois aí não poderia ter tropeçado. Era pra ter feito seis pontos nessas duas rodadas. Aliás, o Southampton, curioso, né, cara? O curioso caso do time que é rebaixado na lanterna e derrubou o Antônio Conte e ajudou a tirar o título do Arsenal. Tem uma galera falando aí que o Arsenal abriu 15 pontos de vantagem pro City. Isso nunca aconteceu, tá? O Arsenal nunca abriu 15 pontos de vantagem pro City. Qual foi o máximo que abriu? Tu lembra? Ele chegou a abrir 8 pontos tendo um jogo a mais. Ou seja, na prática era 5 pontos. É algo parecido com o Liverpool. O Liverpool em 2019 ele abriu 7 pontos, mas ele tinha um jogo a mais. Então na prática era 4. E perdeu aquele título também. Uma enquete que eu fiz aqui pra quem tá vendo ao vivo que é se o Arsenal pipocou ou se não foi uma campanha brilhante faz parte. 32% disseram que não não foi uma pipocada foi uma campanha brilhante e 68% disseram sim pipocou no final. Eu acho que tem muita gente que tá puta com o Arsenal porque não queria ver o City campeão de novo. Cara, eu tô puto com o Arsenal? Eu sou Tottenham, velho. Eu sei, tô vendo. Eu quero te perguntar o seguinte qual que tu acha que é a projeção do Arsenal pra próxima temporada? Tu acha que o Arteta vai conseguir construir a partir desse time que ele tem agora? De repente fazer algumas contratações ali melhores ter um banquinho melhor e conseguir levar esse título esse time por exemplo talvez longe na Champions fazer uma graça na Champions ou tentar brigar pelo título novamente na próxima temporada ou tu acha que foi uma coisa eventual e seria natural esse time perder um pouco de desempenho na próxima temporada até porque tem uma questão psicológica da frustração dos jogadores que é brabo tu conseguir recuperar imagina assim recupera todo mundo reunido na próxima temporada vai começar de novo o cara vai e fala dessa vez a gente consegue os caras tudo chorando na temporada anterior é complicado mas eu vi eu vi esse exatamente esse exato prognóstico que você fez agora eu vi em 2019 do Liverpool teve muita gente que falou pô será que o Liverpool vai ter força os caras fizeram 97 pontos e não foram campeões será que eles vão ter coragem vão ter a mesma motivação pra correr atrás de novo e eles fizeram 99 e foram campeões é mas era o Liverpool e era o Klopp que é um o Arteta não está provado mas o Arteta não está provado ainda nesse nível nesse patamar não não está mas tem o potencial eu acho que se fizer as contratações certas porque tipo assim cara o Liverpool passou por isso o Liverpool do Klopp ele passou por essa fase da gente dizer pô se fizer as contratações certas esse time vai encaixar e aí eles trouxeram Fabinho trouxeram Alisson e o time encaixou eu acho que se eles acertarem nos pontos pra esse time do Arsenal pra temporada que vem que por exemplo eu acho que precisa trazer mais um lateral direito precisa trazer mais um zagueiro bom pra não ficar 100% dependente do Salibar ou do Gabriel Magalhães e o Gabriel Magalhães por exemplo é um zagueiro também jovem fez algumas merdas durante essa temporada apesar de ter feito uma boa temporada e trazer um atacante diferente um atacante que não seja da característica do Gabriel Jesus do Enquetiá um homem de área às vezes você precisa ter um homem de área teve vários jogos nessa temporada que o Arsenal precisava vencer e não tinha um cara ali um goleador acho que se o Arsenal acertar nos nomes cara no mercado pô eles vão jogar Champions pô o Arsenal tá de volta a Champions depois de 6 anos a Champions Vamos lá.